E aqui no Brasil, uma iniciativa de duas artesãs de Manaus ajuda a minimizar os danos causados ao meio ambiente. Elas transformam o óleo de cozinha usado em sabão, uma alternativa que além de ser ecológica pode render um bom dinheiro. Não é difícil encontrar na rua pipoca, pastéis, batatas ou bananas fritas. Sem contar o tradicional peixe frito, que tanto nos restaurantes quanto em casa, leva bastante óleo. O problema é o que fazer na hora de descartar todo esse óleo. Coloco num recepente plástico, lacro e jogo junto com o meu lixo. Nós jogamos no pia também. Há três anos, Dona Glair criou uma ideia para evitar tantos danos ao meio ambiente. E hoje, o serviço mobiliza toda uma comunidade católica da Zona Sul de Manaus. A ideia foi mediante uma necessidade de geração de renda aqui para a própria comunidade. E um dia eu estava lendo uma revista e vi que lá poderia ser aproveitado esse óleo saturado em sabão. Óleo de cozinha, álcool, soda cáustica, água quente. Em 20 minutos, tudo isso se transforma em sabão artesanal. A comunidade Santa Inês produz cerca de 90 litros de detergente e 240 barras de sabão por semana. Cada litro de detergente sai a R$ 2,50 e cada barra R$ 1,25. Este vendedor de pastéis cede o óleo que usa, mas tem uma contrapartida. Os sábados entrega para a coletadora que eles usam para fazer sabão e a gente retorna para poder lavar as coisas. Isso que a gente faz com óleo. O maior benefício é mesmo para o meio ambiente. Nós contribuímos com o meio ambiente, usando esse óleo para não ir para a natureza. Então, se a gente tivesse recursos, com certeza o projeto seria bem melhor.